1, 2, 3, 4 O seu Didi repete essa música mais uma vez Pois ela fala de um cowboy apaixonado Assim como eu O meu solado já está furado No disco arranhado Já estou grudada com o meu grande amor Que foi um presente de Deus O seu Didi repete essa música mais uma vez Pois ela fala de um cowboy apaixonado Assim como eu O meu solado já está furado O meu solado já está furado Já estou grudada com o meu grande amor Que foi um presente de Deus Vou dançar Vou dançar Arrasta a pedra é o sol Arrasta a pedra é o solado já está furado Vou querer me apaixonado O seu Didi repete essa música mais uma vez Pois ela fala de um cowboy apaixonado Assim como o seu Didi repete essa música mais uma vez O meu solado já está furado Até o seu Didi repete essa música mais uma vez Até o sol do meu solado já está furado E o seu Didi repete essa música mais uma vez Eu vou dançar Vou querer me apaixonar Vou dançar Arrasta a pedra é o sol Ai, 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 ai Se inscreva no canal.